Mercado Financeiro Demos missão para Bruna Barone no início da semana de que na sexta-feira teríamos boas notícias no que diz respeito à economia. Eu sei que ela vai falar sobre novos negócios, mas antes, a pergunta que não quer calar, você que acompanha a nossa programação na internet deve estar fazendo a mesma pergunta que nós fizemos fora do ar. Mas eu vou explicar para você, ouvinte que está acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo. Nesse calorão, em grande parte do Brasil, Bruna Barone está com um casaco daqueles que a gente vai esquiar. Ela acabou de voltar de Bariloche, acho que deve ser isso, né? Não baixou a temperatura, né? Posso me defender, gente? É o seguinte... Eu acho que não tem defesa, mas... Não, tem uma defesa, porque quando está muito calor, as pessoas ligam o ar-condicionado no talo, entendeu? Então fica muito gelado. Mas está todo mundo aqui de camiseta. As pessoas viraram pra camiseta doente, eu falei, não, eu não estou, eu só estou com muito frio na redação. Agora quente estão os novos negócios, né? Acontecendo, tem um novo indicador apresentando uma alta bem representativa, né, Bruna? Exatamente, conseguimos aí a notícia boa. Um novo indicador da Serasa Experian mostra que subiu em 17,7% o número de novos negócios, isso no mês de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Uma reportagem do jornal Valor Econômico que traz aí que foram criados 277.857 novas empresas, sendo 78% de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A região sudeste é a mais bem colocada, seguida por sul, nordeste, centro-oeste e norte. E atualizando aqui os dados do mercado financeiro, o dólar comercial está operando agora em leve alta, 0,11%, cotado a R$ 5,66. O euro também sobe 0,16%, negociado a R$ 6,64. E a Bolsa de Valores de São Paulo operando em queda de 0,6% aos 94 mil pontos. Muito obrigado, Bruna. E eu estou com mais calor vendo você, porque, assim, esse casaco está parecendo aqueles atletas, sabe? Atleta de boxe, preciso perder 8 quilos em duas horas, veste aquela roupa de plástico. Vou fazer um negócio desse, vou dar duas corridas aqui no pátio da Band, e vou resolver todos aqueles quilinhos extras que eu quero perder, tá, Bruna? Obrigado, Bruna. Valeu.